Como promover a educação fiscal e a conscientização tributária dentro de sala de aula? Já é um bom começo? A ideia é por aí mesmo? A ideia é que dentro de sala de aula o estudante de direito já seja conscientizado, mas essa educação passa por um processo mais amplo. É necessário que o cidadão em geral tenha um processo formativo de consciência dos valores arrecadados pelo Estado em razão do seu consumo e em razão de outras práticas sociais. Vamos falar um pouquinho da sonegação. O Simprofaz trouxe o painel mostrando que já foram sonegados mais de R$ 321 bilhões este ano. É um valor muito alto, tem que ter uma conscientização com relação a isso também? Sim, não há dúvida. O interesse do Estado, da sociedade é a preservação do horário público e a sonegação é algo que tem que ser combatido com galhardia e com coragem. Esse é um ano importante para discutir isso, já que é um ano de eleição geral? Sim, é um ano importantíssimo. Tanto a formação orçamentária, processo de arrecadação, fiscalização e de aplicação de receitas deveria estar no centro do debate político, afinal de contas o horário público é do interesse, a preservação do horário público é de interesse de toda a sociedade. Cabe ao cidadão cobrar isso então dos candidatos? Com certeza. 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 Obrigado.